Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de algumas oportunidades para 2023, o que a gente tem que ficar ligado, possivelmente o que eu tô ligado para 2023, né? Quais são os principais mercados ali que eu tô de olho, você vai poder aproveitar também algumas dicas desse vídeo, beleza? Já deixa o like aí, já aproveita, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, comenta qualquer coisa aqui, porque se você segue tudo que eu falo nesse canal, possivelmente você já tá ganhando dinheiro, passando esse ano aí, surfando, chau, um SD, arrebentando, e vamos encarar, vamos entrar em mais um grande ano, entendeu? Vamos entrar agora em 2023. E assim, tem algumas situações que a gente tem que prestar atenção, a primeira delas é o seguinte, vamos falar de oportunidade hoje, né? O oportunidade, a primeira oportunidade que a gente tem é no mercado nacional. Mercado nacional é o seguinte, no mercado nacional você tem uma oportunidade, ó, picar a mula e sair fora, que nem eu tô fazendo. Eu não tenho mais ações no Brasil, eu tô zerando tudo que é renda fixa, não é pra desesperar ninguém, óbvio, né? Mas assim, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de tirar um pouco, pelo menos eu não confio muito na política atual, então não sei como, não tô muito afim de tomar prejuízo na bolsa, tá ligado? Então, eu tava posicionado em 12 empresas, né? E das 12 empresas que eu tava posicionado, eu zerei praticamente todas. Eu tô com uma operação que é contrária. Se o mercado fechar abaixo de 114 mil lá em agosto, aí eu ganho 700 contas. Eu tô numa operação desse tipo montada, né? Mas eu tô postando contra, né? Então, assim, eu não vejo tanto futuro no mercado nacional, pro cara que investe em ações. Índice, cara, não vejo tanta vantagem, mas pro cara que opera índice, tá uma porcaria, entendeu? Dólar também, movimento, o dólar também é o seguinte, cara. Desculpa a galera que gosta, a galera que curte muito vai me xingar pra c****** comentário, mas assim, eu não vejo sentido pro cara que opera o gráfico, ele passar por tanta volatilidade e movimentos imprevisíveis como tá o nosso dólar e como tá o nosso índice. Faz tempo que eu não opero, mas se a gente perceber o movimento do mercado recentemente, fica muito difícil pra quem opera o gráfico. Mas no Brasil, eu já parei de fazer trade já faz alguns anos. Eu tava investindo aqui em ações, né? Praticamente, tô zerando. Então, se você me perguntar hoje, Marcelo, o que você tá fazendo no Brasil hoje? Nada, cara. Devo ter uns 500 reais hoje no Brasil só pra passar o mês. Entendeu? Agora, grandes oportunidades que a gente vai poder aproveitar e você que quer aí, né? Importante, hein? Prazer. Se você não confia tanto quanto eu, como também não confio, eu não vou entrar no mérito aqui agora do porquê que eu não confio, tá na hora de ter uma carteira em dólar, né? Tá na hora de rentabilizar em dólar, tá na hora da gente buscar rendimentos em dólar. Então, possivelmente pra você que investe em dólar, cara, dependendo do que a gente vai passar daqui pra frente, vai ser uma vantagem, entendeu? Ah, Marcelão, se até o meio do ano melhorar e tal, porra, legal. Você vai poder pegar muita empresa barata, principalmente as estatais, entendeu? Eu não tô aqui gorando e falando, porra, vai ser uma... Não, eu não acredito. Então, como o investidor que não acredita, todo mundo vai lá e sai, porque você não acredita, entendeu? Lá na frente, se o mercado melhorar e as coisas começarem a fluir, a gente perceber que tá melhorando, aí possivelmente a gente vai ter algumas oportunidades, né? Então, o momento agora é mais pro cara que quer ali aproveitar as oportunidades no dólar, né? E no dólar, a gente vai ter muita oportunidade pra quem opera o Forex, principalmente o Eurodólar, paridades do dólar, né? Paridades do dólar, eu não vou falar do Shaw West aí nesse vídeo, mas principalmente as paridades do dólar como cotação. A gente vai ter algumas oportunidades aí. Como vocês podem perceber aqui na minha tela, tá vendo aqui, ó? Eu faço uma marcação do Eurodólar desde 2014. Em 2022 agora, a gente passou por essa queda bacana do Eurodólar, né? Ele rompiu aquele fundo lá, que era uma região nova. Eu venho falando dele desde o Summit Camp já faz algum tempo, né? E a gente passou agora praticamente o segundo semestre de 2023 vindo nessa correção. Então, a região de 1,05, 0,7,6 aqui, a gente tem que prestar muita atenção nela. Possivelmente o Eurodólar mantendo pra cima dela aí. A gente tem grandes oportunidades do dólar buscar 1,09 aí. Até metade do ano que vem, possivelmente, entendeu? Então, a gente tem essas oportunidades aí do Eurodólar estar caminhando e estar buscando esse caminho, né? É aquilo que eu falei, é o que a gente pensa. Ao invés de deixar o meu dinheiro parado aqui no Brasil, né? Porque deixar em ações, pelo amor de Deus, tá, tá foda. Pra quem tá no mercado de ações aqui, tá, tá foda. E assim, eu não tenho por que deixar aqui correr no risco, né? Se eu posso rentabilizar em dólar e se eu posso aproveitar essa oportunidade. São duas importâncias aí, né, cara? Rentabilizar em dólar, a variação do câmbio que você ganha. Mais as operações que você consegue realizar. Então, assim, o segundo semestre do Eurodólar indicando que ele pode buscar 1,09. Então, é isso que eu tô esperando ali pra esse primeiro semestre. Marcelão, ele pode voltar ali pra 99, 1,00 e pouco? Acho difícil agora. Acho um pouquinho mais complicado. Então, a gente vai esperar romper essa região pra ver, né, se literalmente ele vai buscar. Outra paridade também, junto com dólar, né, agora é o dólar como base, né? Dólar como base, a gente tem aí o Ien, né? O Ien é o seguinte, da mesma forma que o Eurodólar possivelmente tá buscando 1,09, o Ien vai buscar a região que a gente considera meio natural, né? Que é o normal ali do Ien. Na verdade, o normal ali do dólar Ien, que eu acompanho já há um tempo, é 114,105. Tá vendo? 114,105. A primeira referência pro dólar Ien nesse semestre, pelo menos por enquanto, vai ser aqui por volta de 123, aqui, ó. 125, 2,9, 8, entendeu? O Ien subiu muito, né? A gente chegou lá perto de 153 mil aqui em 2022. Então, a gente começou a caminhar ali pra 2022, o Ien jogando pra 153 mil, né? Agora, no segundo semestre, agora a gente tem uma correçãozinha, né? O mercado chegando em 135. E assim, a gente tem que ver pra onde que o primeiro semestre vai jogar. A expectativa é que ele venha buscando aí 120, esse topinho aqui, ó. 125. Ah, Marcelo, mas pode virar e voltar a buscar 153? Pode. Mas a gente só vai trabalhar com essa hipótese, cara. Ali de 139,652 pra cima. A gente tá falando de fechamento do mensal, né? Na hora que o ano começar a virar ali pra cima, olha só, a gente tá agora em 136 e pouco, entendeu? Então, se o ano começar a virar aqui pra cima 139, 141, já é um sinalzinho que o jogo tá virando e que o mercado pode retornar pros topos anteriores. Agora, pelo menos por enquanto, toda a correção, né? Você viu que ele bateu o topão lá. Ele bate o topão, né? Volta na correção. A expectativa, cara, eu tô puxando aqui, eu uso como termômetro o Eurodólar, tá? Então, na minha expectativa, o Eurodólar vai voltar pro que eu chamo de preço normal do Eurodólar. Que é ali 1,14 e pouco e 1,05 e pouco. Então, o Eurodólar, na minha opinião, ele retorna aqui. Tem todos os indícios de retornar. Principalmente com o dólar perdendo um pouquinho de força agora. Essa é a tendência. A gente retornando lá pra um 0,9 e tal. Então, ele tá voltando pro ciclo normal dele, ó. Então, se eu for apostar que o dólar e ele vai acompanhar o ciclo natural do Eurodólar, teoricamente, a gente pode perceber aqui, ó, que ele tende a puxar aqui pra baixo, ó. No 1,14 e 1,05. Que é onde o dólar e ele se mantinha quando ele tava, quando o Eurodólar ficava lá no 1,14 e 1,05. Então, quando ele chegar aqui, a gente trabalha com aqui primeiro, né? 121 e tal, mas a expectativa é que ele volte aqui pra dentro, tá? Vamos ver, né? Vamos aguardar. Se o jogo virar, espera romper 141 pra cima e você vai entender que o jogo tá virando. Mas pelo menos no segundo semestre, essa é a grande possibilidade. O outro ativo que a gente tá de olho também, né? É opção binária. Como? Opção binária. Mentira, opção binária não é sacanagem. Opção binária tá sendo... Opção binária nem mercado não, hein? É mais fácil jogar na Blaze, pô. Você vai gastar dinheiro na opção binária, joga na Blaze, caralho. Bitcoin, cara. Bitcoin é o seguinte. Por que de olho o Bitcoin? Porque o Bitcoin se repetir... Eu fiz um vídeo de Bitcoin recentemente. Se o Bitcoin repetir a última onda, né? Se ele repetir essa última onda aqui, ó, que foi esse topo e esse fundo, tá vendo? Esse topo e esse fundo aqui, ó. Então, você tem aqui praticamente a última onda, né, cara? Se ele repetir essa última onda aqui, ele já bateu e parou, né? Ele chegou na massa da expansão. Tá vendo aí embaixo? Olha que bonitinho, ó. Ele fez uma aqui pra baixo, ó. E tá na máxima da expansão agora, cara. Né? Passou um pouquinho, mas tá lá na máxima. E tá lá. Só que, se ele repetir mais uma onda dessa, cara, é a nova Oi, pô. Aí pra parar, né? Aí desiste que é a nova Oi. Aí já era. Aí acabou, meu irmão. Aí acabou. Só que assim, vamos ficar atentos, cara. Porque já, pra quem acredita, pode começar a montar a posição ali. Pra quem acredita e tal. Fez o fundamentalismo aí, acreditou. Por enquanto, eu não tô investindo em Bitcoin ainda. É, mas pro cara que acredita aí, pô, tá numa ótima região aqui, né, cara? 16,949. Alguém pode falar, ah, eu vou esperar mais um fundinho ali no 12. Será que vai no 12? Ah, eu vou esperar mais um fundinho, Marçal, ali no 8. Você tem que entender o seguinte. Se esperar demais também, tá entrando ali numa nova Oi, né? Que dificilmente pode voltar, hein? Aquela coisa que tá comprando bará demais, aí já tá comprando em Mico, já tá passando. Então assim, eu acho que ele chegou ali. Eu acredito que pelo estudo gráfico, pra quem segue aqui, já tem uns vídeos meus falando de Bitcoin, né? Tá vendo aqui? Eu reparti o gráfico. Eu vim fatiando ele, tá vendo? Plá, plá, plá. Eu fatia aqui embaixo, ó. Ele tá ali já no seu limite, cara. Tá ali no seu limite. Passou 12 mil ali, é bem perigoso. Pode chegar? Pô, pode cair até 12 mil ali ainda e tal. Mas rompe ele. Ah, você quer esperar 12 mil? Não quer entrar aqui porque quer ver se cai no 12? Mas passando de 20 também, já é uma região já boa pra entrar, hein? Perdendo esse topinho aqui, voltando pro 20, tá vendo? Passando de 20 mil. Se a sua aposta é que ele vai nos 60 mil, você tá entrando bem ainda. Entendeu? Mas a gente tem que prestar atenção nesse fundo aqui, cara. Porque se ele repetir a última onda, ele chega aqui perto dos 200 e pouco, cara. Perto do 524 aqui, ó. 882, tá vendo? Ele tá abaixo de mil, cara. Entendeu? Se ele repetir a última onda, ele vai pra baixo de mil. Basicamente, né? Pra mim, na minha opinião, os mercados que eu mais acompanho. E pode ser que outros mercados vão bombar, mas não pode. Mas eu passo um pouco da visão daquilo que eu acompanho, daquilo que eu tô planejando pra 2023. Como eu falei, eu invisto no Brasil em ações. Tô liquidando as minhas ações porque eu vou esperar oportunidade lá na frente. Hum, tem por que eu passar por essa situação agora. Nem sei o que vai acontecer daqui pra frente. É mais fácil ficar posicionado em dólar mesmo. No Forex, né? Que é onde eu tô acompanhando. A gente tem que ficar ligado ali nas paridades do dólar. Possivelmente, muitas podem começar a corrigir. Principalmente ali o dólar-yen, buscando ali o fundinho ali, né? Que eu mencionei. E o euro-dólar também, buscando a nova região. Acima de 1,05. É isso que a gente espera. E o Bitcoin aí, né? E o Bitcoin também tem que ficar de olho naquele fundo ali. Beleza? Já deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E vamos que vamos. Beleza? 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 Beleza?